E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Seguindo aí os pedidos de vocês, vocês pediram pra que eu trouxesse a série Twin Flames, né, fugindo, na verdade, fugindo da Twin Flames, que é uma série que tá disponível na Netflix em três episódios. Eu também descobri que na Amazon Prime tem uma série que, sinceramente, eu achei que era só mais uma série falando sobre o mesmo assunto, só que com uma abordagem, sabe? Um vai lá e diz, não, isso aqui é uma seita, outro vai lá e diz, não, isso aqui é um grupo de pessoas aí que estão fazendo coisas assim que são muito opostas e às vezes isso acontece e vira uma batalha de plataforma. E não foi o que aconteceu, na verdade, as duas séries, de alguma forma, elas acabaram ali conversando, elas acabaram ali se complementando. Então eu achei interessante trazer aí um pouquinho também dessa série que tá na Amazon Prime, principalmente pra gente conhecer direitinho quem são os líderes dessa seita. E por mais que possa aí gerar muito desconforto em muitas pessoas, quando escutam essa palavra, sinto muito, mas é dessa forma que é tratado em ambos os documentários. Fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Verifica tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no ArrobaJoyceRodriguesOficial, só que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam nos stories de vocês, eu dou um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. A chama gêmea, tá? Sim, chama gêmea não é um conceito que quem inventou foi Jeff e Xilia, não é algo que foram esses dois criadores de conteúdo que inventaram. Mas já tinham pessoas que buscavam essa questão toda das chamas gêmeas, eu vi todo tipo aí de pessoas falando sobre outros grupos, parece que pode ser um pouco inspirado aí o que eles acabaram fazendo, isso o Jeff e a Xilia, que são os personagens principais dessas séries, os fundadores da seita, tá? Então, quem tá lá procurando a sua chama gêmea e tá fazendo todo esse processo espiritual, faz parte da seita do Jeff e da Xilia? Não. É como se de repente você definisse que uma coisa que existe em uma religião, ela funciona igual em todas as religiões e não é assim que funciona. Então a gente tem que ser também um pouco justo aí, porque vai ter pessoas aí que seguem essa questão toda, né, da chama gêmea, mas que não tem nada a ver com os processos, inclusive com todos os processos e coisas que acontecem na Twin Flames. Agora, se não é desse jeito, aí também eu não posso dizer, porque eu só ouvi falar da Twin Flames e quando eu busquei o assunto, foi o que eu encontrei vários outros grupos que também buscam a chama gêmea, mas que, ao que tudo indica, não trabalha da mesma forma que começaram aí a trabalhar a Xilia e o Jeff. E quem são essas pessoas é extremamente interessante, porque no documentário da Netflix, nós estamos vendo pessoas que saíram de uma seita, exatamente isso, tá? São pessoas que conseguiram sair e aí vão contando tudo o que passaram lá dentro, tudo o que foi acontecendo e, principalmente, quando isso se tornou um modelo de negócios muito lucrativo e esse casal, que já vinha desde muito tempo tentando várias abordagens de crescimento financeiro, conseguir acertar em cheio numa das coisas que talvez chame mais atenção, então, prenda mais as pessoas e faça com que as pessoas aí tenham uma identificação rápida, que é o amor. Eu acredito que o amor, a imortalidade, né, coisas ali, formas de você viver mais, ou de você, quem sabe, um dia viver pra sempre, amar e não ficar sozinho, essa sensação de pertencer a algum lugar, talvez sejam aí os sentimentos mais poderosos que a gente veja, ou talvez um dos mais poderosos que a gente consegue encontrar em relações humanas, em coisas humanas, então, eles acertaram em cheio, em começar pelo amor. Vai ficar só no amor? De jeito nenhum, a coisa fica bem, mas bem complicada, a um ponto que nós temos mães, tá, que nesse momento estão buscando todo tipo de prova possível pra ver se consegue processar essas pessoas e mostrar, tanto pro mundo, como pros filhos que estão lá dentro, que aquilo é uma seita ou é um culto e que aquelas pessoas não são pessoas do bem. Então, sou eu que tô dizendo que eles não são do bem? Não, é o documentário, tanto um quanto o outro, inclusive no primeiro, tá, que eu acabei ali pegando, colocando como primeiro por referência, fala muito bem quem é o Jeff e quem é a Chilia. Então, eu vou colocar só essa parte do documentário da Amazon Prime pra gente entender melhor, porque eu achei que a explicação ficou melhor. Primeiro, tá, esse, o documentário da Amazon Prime, ele vai contar, vai falar ali com um amigo que tinha sido amigo do Jeff e tinha sido amigo do Jeff desde a infância. Jeff é colocado ali como sendo um segundo Jesus Cristo, uma pessoa que tem uma ligação direta com Deus, é o líder desse culto, dessa seita, e é o seguinte, tá, ele no começo, ele só era uma pessoa que por algum motivo ele queria ser rico, ele queria ter condição financeira, ele tinha essa certeza, ele sabia que ele ia conseguir chegar a isso, mas o comportamento dele de quando ele era jovem era um comportamento totalmente, eu não sei o que eu tô fazendo no planeta Terra. Ele sempre era uma pessoa que tava levando as coisas na brincadeira, ele realmente era até um pouco engraçado, só que ele era extremamente exagerado nas ações, nas coisas, ele performava tudo, tudo era extremamente, sabe, exagerado mesmo, uma coisa ali meio até descontrolada. Segundo esse amigo dele, ele sempre foi uma pessoa difícil de entender, mas fácil de conviver e que tinha um magnetismo muito bom. Ele namorava uma garota, uma garota que era uma garota muito simpática e que os dois se davam muito bem, e ela dizia inclusive que namorar com ele é como se você estivesse fazendo parte de um filme. Mas uma vez o cara, ele tava ali numa performance o tempo inteiro, chega a ser como aquelas pessoas que não conseguem parar de fazer piada, fazem o tempo inteiro, então tem uma hora que você já não aguenta mais, você fala, meu Deus, me prenderam num filme muito chato aí, que acha que é uma comédia, é muito ruim. Então era mais ou menos assim, que era conviver ali com o Jeff. Porém, eles tinham um relacionamento considerado ali por eles bom. E essa moça, ela faz parte do documentário. Então a gente também vai entender o que ele vai fazer depois que ele sair da faculdade, porque ele vai pra faculdade de administração. Então, na faculdade de administração não é falado como foi a vida acadêmica dele, só que ele sempre comentava que ele queria ter um modelo de negócios. Obrigado, moto, por ajudar. E nesses modelos de negócios, meio que nada tinha a ver com nada. Depois que ele se formou em 2012, em busca de ideias, e também sempre dando alguns sustos ali nos amigos, porque tinha uma hora que ele mudava o nome dele, assim, do nada, né, de Jeff pra Esther. Ele colocava no final do sobrenome dele, Etos. Então ele ia mudando, uma coisa meio estranha ali mesmo. Ele era um rapaz que tinha ali uma compreensão física magra, ele era um rapaz magro, ele era um rapaz de cabelo curto. De repente ele mudava tudo, então ele simplesmente começava a deixar a barba crescer, cabelo crescer. E aí veja só, o que ele faz em 2012 quando ele se forma? Ele decide se mudar pro Havaí. O que eu não entendi foi o que ele fez com a namorada dele, porque ele só vai terminar com a namorada dele algum tempo depois que ele vai pro Havaí. E pelo que eu consegui entender, segundo o amigo dele, ele tinha 25 anos lá no Havaí. Então ele já tava ali numa faixa etária, onde ele tava buscando aí esse sonho, esse sonho de ser um cara rico. Ele sempre tinha dito pro amigo dele que ele queria ser rico e famoso. Então ele já tava em busca disso. E no Havaí ele começa, eu não sei se tendo conexões com alguma coisa ali mais espiritual, não sei, tá? Isso também não é mencionado. Ele começa a abrir ali alguns grupos, alguns sites, que primeiro ele tentou trabalhar como coach de estilo de vida e negócio. Segundo o amigo dele, como ele poderia ser coach, né? De estilo de vida e negócio, se ele mesmo não tinha conseguido se encontrar em alguma coisa pra fazer. Então era ele sendo ele. Segundo o amigo dele, ele era uma pessoa que quando ele enfiava uma coisa na cabeça ninguém tirava, e ele ia tentar levar aquilo pra frente, mesmo que tivesse na cara, que aquilo ali não era legal, não era uma, né? Enfim, não era uma ideia muito boa, porque ele não tinha uma capacitação pra isso. Então, o que aconteceu foi que ele ficou ali tentando fazer esse serviço de coaching por um tempo, até que de repente, aí por volta de 2015, ele termina o relacionamento dele com essa namorada, essa primeira namorada, fica sozinho ali um tempo no Havaí, até que ele conhece uma moça chamada Megan Plant. E quem é a Megan Plant? Bom, futuramente ela vai ser a Chilia, né? O sagrado feminino aí desse culto que eles acabam montando, e ela, né? No começo, a Megan, ela tem uma história de vida muito interessante, e a gente percebe o seguinte, que a Megan, por um tempo, ela estava atrás de coisas espirituais mesmo, então talvez ela tenha até mesmo se ligado a algum grupo de chama gêmea, tá? Algum grupo de chama gêmea, que depois, junto com a mente ali, né? Do Jeff, isso tudo foi deturpado, e virou uma outra coisa. Ela já não tem contato com o pai tem um tempo, e o pai, ele está contando, né? Para o pessoal do documentário o seguinte, que ela foi criada como católica, a mãe dela era muito católica, e depois eles acabam se divorciando, quando ela tinha ali por volta de 8 ou 9 anos de idade, cada um vai morar, né? Num canto ali do país, e fica muito difícil para ele ter acesso à filha dele, só que depois, ela também acaba perdendo a vida, ela morre, parece que ela teve ali uma doença terminal, e quem acaba tendo ali que tomar conta, né? Da xilia, que na verdade era só Megan na época, é o pai. E o pai não entende quando foi que ela deixou de ser católica, quando de repente ela se tornou uma pessoa mais hippie, porque é assim que ele coloca, né? Como se ela estivesse indo atrás aí de uma coisa mais new age, e tudo mais. E aí eu comecei a prestar atenção no seguinte, ele também não foi um pai muito presente, tá? Pelo que ele vai contando ali, ela ficou bem sozinha, assim, bem sozinha mesmo, bem ao Léo, bem ao Deus da Ará, e aí a gente não viveu na pele dela, para saber quais foram aí as coisas que ela passou na vida, na vida, até chegar ao ponto de conhecer o Jeff, e esse momento vai chegar. O que se sabe é que antes de conhecer o Jeff, ela já gostava de algumas coisas aí, meio espiritualistas, aí mexia um pouco com cartas de baralho, ela gostava aí de umas coisas que eram um pouco mais diferentes aí do mundo do Jeff, porque até então o Jeff ele não mexia, ele não sabia para que serviam essas coisas, e quem apresenta tudo isso para ele é a Megan. Bom, nesse processo espiritual todo, né, de buscar aí pessoas, quem seria o público-alvo, vamos colocar aí do Jeff, ele começa, quando ele começa um relacionamento com a Megan, ele já apresenta ela como se chamando Chilia, então ele já dá um outro nome para ela, né, Chilia Plancy, que depois vai virar apenas Chilia I am, ou Chilia eu sou, e ele também vai se tornar o Jeff eu sou. Nada mais é, se a gente parar para pensar nessa situação toda, no começo, nada mais era do que você pegar vários elementos, elementos de igrejas, e elementos ali, que são de alguns grupos mesmo, de desenvolvimento pessoal, essa coisa toda, e unir tudo para poder prender pessoas dentro de um sistema, onde eles estariam ganhando dinheiro. Eu acredito até que no começo, a Chilia nem ganhasse tanto dinheiro, quem ganhava mais era o Jeff, o Jeff era a cabeça dos negócios, isso é bem importante de lembrar. Então, essas pessoas começaram a morar juntos, esses dois começaram a morar juntos, e eles eram muito, assim, talvez até por ter feito a administração, tenha feito ali um pouco, né, alguma coisa ali mais ligada, até mesmo uma questão de marketing, mexer um pouco ali, com o subconsciente das pessoas, de forma ali muito sutil, eles tinham assuntos, por exemplo, nos vídeos deles, parentava para as pessoas serem assuntos muito sérios, mas de repente, se você estivesse aí numa outra, uma outra conexão, era uma coisa até um pouco inapropriada, vamos colocar aí para as diretrizes da plataforma, como, por exemplo, falar sobre a vida íntima deles, e falando isso com palavras, é muito mais ali direcionadas, as pessoas fazendo com que as pessoas ficassem ali, meio que imaginando como era tão poderoso aquilo que acontecia, e você percebia que o Jeff falava, e a Sharia dava a impressão que a Sharia estava sentindo realmente tudo aquilo, aquilo era espiritual para a Sharia de algum jeito. Bom, desse tempo aí em diante, eles começam a pegar todas as páginas que eles tinham, tanto na internet, nas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, tudo que era relacionado ali a esse, a toda essa questão de namoro, relacionamento e tal, e eles montam, como se fosse ali um treinamento para você amar certo, amar direito, amar melhor, coisas bem assim, amadoras mesmo no começo, e começam a dar aquelas aulas, falar presencialmente com algumas poucas pessoas e tal, só que o grande boom mesmo, o grande estopim para tudo, vai ser o tal das chamas gêmeas. Agora, se isso foi colocado propositalmente, o termo chama gêmea foi colocado propositalmente por eles, para que pudesse ter uma facilidade de acesso, quando a gente está falando de buscas, quando a gente está falando de instrumentos, de ferramentas de buscas, aí a gente nunca vai saber, porque eles não vão falar. Mas o que começou a acontecer, é que quando eles decidiram criar a Universidade das Chamas Gêmeas, que seria basicamente uma escola, onde teriam vários treinamentos, e muitas coisas ali, para quem começava, e todo esse autoconhecimento, eles usam essa frase, eles usam esse termo de chamas gêmeas, essa denominação aí, dessa busca espiritual. Então, o que acontece? Nessa hora, quando eles fazem isso, muitas pessoas que estavam apaixonadas, ou que colocavam alguma coisa como, uma paixão que eu não consigo conter e tal, aparecia esse termo, aparecia esse termo chama gêmea. E quando você vê isso, chama gêmea, parece uma coisa diferente, e aí você se depara com um portal, você se depara com um site, e aí quando você entra nesse site, tem um casal falando sobre o que é a chama gêmea, que é muito mais do que a sua alma gêmea, e todo um discurso ali preparado, para convencer você, de que é uma coisa assim, incrivelmente poderosa, você encontrar a sua chama gêmea, e pelo que eu vi ali, algumas pessoas que realmente buscam a sua chama gêmea, é uma coisa poderosa, mas parece que não é bem, uma questão só de relação amorosa, tem outras coisas envolvidas, mas eu vou me ater aqui, vou me ater aqui a série, uma vez que eu também não sei direito, como é que funcionam aí esses grupos. A questão é a seguinte, quem apresenta a chama gêmea para o Jeff, é a Xilia, e a Xilia vai contar isso para ele, o que ele vai fazer, um modelo de negócios, mais uma vez, para você poder fazer parte, então, desse grupo, desse seleto grupo, onde existia um sagrado feminino, que era a Xilia, e um sagrado masculino, que era o Jeff, que viviam numa mansão, com vários carros importados, com uma vida assim, sem limites de felicidade, e que conseguiram tudo isso, por terem encontrado a chama gêmea, que era, um encontrou o outro, um era a chama do outro, enfim, e que eles eram pessoas ali melhores, eles eram pessoas, que já tinham ali passado, por um processo, um processo espiritual melhor, eles eram basicamente ali, a voz de Deus, no mundo, e isso é falado diversas vezes, e eles eram, as pessoas que canalizavam, tudo que Deus queria, que você soubesse, então vocês entendem, quantas palavras, que são mais conhecidas, palavras que, nos remetem outras coisas, elas são faladas, essa coisa da chama, a chama gêmea, parece uma coisa poderosa, mas aí ao mesmo tempo, parece um pouco, contraditório com religião, mas aí você está falando de Deus, você está falando de Jesus, e é quando, eles começam a receber, mais pessoas, que começam a querer, assistir as aulas deles, eles começam a cobrar, por essas aulas, e aí simplesmente, o Jeff começa a mudar, totalmente, fisicamente, ele começa a deixar a barba crescer, ele começa a deixar o cabelo crescer, e ele vai começar a falar, sem um pingo de vergonha, que ele é, a segunda vinda de Jesus Cristo, o poder que ele exercia, sobre essas pessoas, era tão forte, mas era tão forte, que eles acabavam largando, as suas famílias, e teve uma coisa, que eu achei muito parecida, com o que aconteceu, no caso ali, enfim, da Cat Torres, que primeiro, a Cat Torres fez um livro, e foi exatamente assim, que eles fizeram também, eles acabam criando, um livro chamado, Twin Flame, Encontrando o Grande Amor, e depois disso, é que começam as aulas, os fóruns, os encontros e tal, e tudo online, gente, eles conseguiam fazer, tudo isso de forma online, é uma coisa muito maluca isso, e no caso da Cat Torres, foi assim, ela fez lá, o livro dela, e depois disso, ela começou a recrutar, ali, algumas pessoas, que aí, existe todo um processo criminal, em cima disso, teve as meninas, que acabaram indo para lá, que eram brasileiras, então, parece que existem muitos grupos, assim, nos Estados Unidos, no final de uma das séries, é colocado, que mais de 10 mil grupos, operam exatamente dessa forma, principalmente, via redes sociais, então, é uma coisa, para a gente parar, e pensar, quantas vezes, a gente, de repente, não passa o dia, sem ouvir um conselho, sobre como você deve levar, o seu dia, de algum canal, ou de alguma coisa, então, eu não sei, eu acho que também, é um certo alerta, é um certo alerta, para as coisas, que você acaba, indo longe demais, como, por exemplo, você comprar um ingresso, no caso aqui, desse casal, que nós estamos falando, você comprar um ingresso, para fazer uma participação, online, você começa sendo acolhido, você começa sendo querido, até, simplesmente, alguém dizer, bom, precisamos de resultado, então, eu vou pegar essa pessoa aqui, que você não tem muita afinidade, e, vou dizer, ele é a tua chama gêmea, e você vai ter um poder pessoal, tão grande, que você vai, colocar na cabeça, daquela pessoa, que aquele estranho, é a chama gêmea dela, é o amor da vida dela, e isso, para eles, está independente, do que signifique, para outras pessoas, para eles, o que significava, é que você tem que amar aquela pessoa, independente, de como essa pessoa é, o que essa pessoa faz, como essa pessoa te trata, porque ela, é a pessoa, que você tem que ficar, você tem que ficar, porque assim, quem Deus quis, vocês estão entendendo, o tamanho disso, e aonde isso pode chegar, gente, os lugares, que isso vai chegar, vocês não tem a menor ideia, a gente só está aqui, na pontinha, tá, de tudo isso, porque é o seguinte também, pessoas que tinham questões, que não eram muito bem resolvidas, dentro de casa, sobre a sua sexualidade, que estavam passando, por transição de gênero, ou que tinham passado, por transição de gênero, e que estavam, por exemplo, tem uma mulher, uma mulher trans, que aparece, nessas duas séries, e essa mulher, ela coloca isso, muito forte, porque ela diz, que ela acabou virando, a garota propaganda deles, para eles mostrarem, para o mundo, que eles não eram preconceituosos, então eles começaram, a usar a imagem dela, começaram a usar, a presença dela ali, para que outras pessoas, olhassem, e pensassem assim, não, eu posso, encontrar pertencimento, dentro desse lugar, até tem um momento, que ela diz, que se ela soubesse, que ela seria usada, para isso, ela nunca teria dito, para eles, que ela era, uma mulher trans, então tudo isso, fazia parte, de uma construção, é um produto, então a gente, não está falando, basicamente, de uma religião, a gente está falando, de um produto, e um produto, ele precisa ser vendido, isso é muito importante, de lembrar, logo agora no começo, então, ele precisa seguir, ele precisa seguir o dinheiro, como todo modelo de negócios, então se aquilo, se torna, o assunto que está em alta, é o assunto, que eles vão abraçar, e colocar, como se fosse o slogan, da empresa deles, isso funciona, com todas as empresas, com todos os modelos, de negócios, que incluem vendas, isso é uma coisa, muito normal, então, nada que vocês, acabam vendo, por aí, é por acaso, não, tem alguma coisa, ali, que precisa ser atingida, para que o seu produto, seja vendido, então, tudo isso, é uma coisa, se pensar, porque ela, a Chilia, ela ainda tinha, no começo, um pensamento, um pouco mais, espiritualista, mas na cabeça do Jeff, sempre foi sobre dinheiro, sempre foi sobre negócio, e ele foi tomando, para ele, um poder, mas um poder, tão grande, sobre a vida, dessas pessoas, que ele começou, não apenas, a achar, que ele era Jesus, mas falar, como Deus, e falar, com as pessoas, como ele, bem entendia, e decidir, pelas pessoas, coisas absurdas, então, tudo isso, a gente vai vendo, dentro, desse contexto, primeiro, nós vamos conhecer, uma moça, que chama, isso já no documentário, da Netflix, agora, eu já não vou falar mais, do documentário do Prime, tá, eu vou só ficar aqui, no da Netflix mesmo, porque agora, é bem mais ali, interessante, a gente, é, conseguir ter, mais ou menos, uma ideia, disso tudo, porque veja só, começa, com eles trazendo pessoas, que estão com problemas, de relacionamento, ou que acham, que encontraram ali, a pessoa certa, para si, a pessoa que ama, e por algum motivo, aquilo não deu certo, é quase como se você fosse, ali atrás de um horosco, ou alguma coisa assim, e aí você acaba encontrando, né, o termo, e aí você acaba, indo atrás deles, e você começa a entrar em contato com eles, eles tinham um canal no YouTube, onde eles mostravam, como era o estilo de vida deles, as coisas que eles faziam, como se eles estivessem, o tempo todo, fazendo um reality show, sobre a vida deles, e como era viver, sendo eles um casal, ali, de chamas gêmeas, tá, então, se por acaso, qualquer hora eu trocar esse termo, é impossível, né, enfim, chamas gêmeas, falam gêmeas, lembra a alma, e a coisa toda é muito espiritual, então, o que acontece, quando eles estão ali mostrando para as pessoas, né, a pessoa acaba clicando naquele vídeo, ela começa a ficar presa em vídeos que acabam acontecendo basicamente o dia todo, por meia hora, por uma hora, e depois tinham os exercícios que essas pessoas podiam fazer, então, exercício do espelho, que é quando você pegava ali o espelho, tudo que você entendia como rejeição, ou que fosse um problema do outro, então, você olhava para aquele espelho, e você começava a basicamente, ali, se culpar por tudo que aconteceu com você, então, se a pessoa te deu um fora, ou se a pessoa te tratou mal, você tem, é basicamente assim, você olha para o espelho e diz, não, eu me tratei mal, então, você se culpar por absolutamente tudo o que acontece com você, e claro, que isso também vai funcionar, quando isso começar a vir do próprio Jeff, né, aí você não gostou, você faz o exercício do espelho, seria mais ou menos isso, vamos tirar a culpa dos meus ombros, do Jeff, e colocar a culpa em você mesmo, então, olha como ele pensou muito bem nas coisas aí, e como a cabeça dele não vacilava, no começo, o grupo, ele até parecia uma ideia bacana, uma ideia de juntar pessoas jovens, e mostrar coisas legais, e falar sobre coisas legais, só que a coisa toda começou a se tornar muito, mas muito diferente, muito estranha, quando eles começaram a perceber que aquilo, de fato, estava dando dinheiro, as pessoas começavam a se reunir, tanto presencialmente, como de forma online, e trazer amigos, e trazer outras pessoas, e o Jeff começou a falar, para as pessoas que tomavam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tinha uma moça, que ela era apaixonada por um cara, mas o cara não queria nada com ela, e ela ficou ali, meio que stalkeando esse rapaz, então, ela ganhou ali uma medida, ele pediu uma medida, uma medida de restrição, em relação a ela, o Jeff foi lá, e falou o seguinte, para essa moça, que foi procurar ele, pagou ali o cursinho e tal, ele virou para ela, e ela falou, você está fazendo o que aqui? Ela disse, eu não posso chegar perto dele, ele tem uma medida contra mim, eu não posso infringir essa regra, porque senão você é presa, ele disse, pois então você vai lá e faça, porque ele é a sua chama gêmea, então, ele ia lá, e ele confirmava aquilo, se você já está pegando uma pessoa, que você tinha que falar, olha, você está precisando de uma ajuda psicológica, porque essa pessoa, ela está tendo sim, um problema, em relação a aceitar, o que está acontecendo, então, ele ia lá, ele encorajava, coisas que muitas vezes, eram criminosas, essa moça, ela vai acabar presa, uma hora, ela vai ser presa, e segundo ela, foi sem querer, eu não acredito, e não é porque, é uma coisa, é muito difícil, de você chegar a essa conclusão, é porque de fato, ela estalqueava o rapaz, então, ela disse que isso acabou acontecendo, quando eles acabaram se encontrando, sem querer, numa festa, e que ela não estava fazendo nada, ela não estava perseguindo ele, mas dificilmente, é bem difícil de acreditar nisso, porque com o tempo, eu acho que ela já acreditava demais, que ele era a chama gêmea dela, então, a pessoa que é a única no planeta Terra, que veio para te fazer feliz, e tinha muita coisa que englobava, você encontrar, aí, a sua chama gêmea, todo produto, ou serviço, você precisa mostrar eficiência, então, se ele vendia um curso, onde você, basicamente, tinha que encontrar, uma pessoa aí, que você ia ser feliz, acima de tudo, ele precisava começar, a entregar resultados, afinal de contas, ele começou a cobrar, cada vez mais, ele começou a abrir, vários cursinhos, que você pagava, 200 dólares por mês, alguns era pouquinho, 8 dólares, e pouquinho ali, outros eram 200 dólares, e você estava sempre, pagando, 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 mas surgiu uma moça, chamada Kili, a Kili, era uma vegana, que teria ido trabalhar, em um açougue, ela não estava, numa condição, ali, muito descontada, colher emprego, e ela acabando, trabalhando em um açougue, o que é uma coisa, que é um pouco, incompatível, com uma pessoa, que é vegana, então, todo aquele aspecto, para ela, tudo aquilo, que estava acontecendo, acaba vindo, contra as coisas, que ela acreditava, e ela relata, no documentário, que ela se sentiu, um pouco mal, no primeiro dia, que ela trabalhou, e ela teve a ajuda, de um rapaz, do Colby, e o Colby, ele ajudou muito, ela em relação, a passar por aquele dia, depois os dois, começaram a ter, um relacionamento bom, eles começaram, a conversar bastante, ela conta no documentário, que ela era vegana, ela era pansexual, e ele foi sabendo, de tudo isso, e ele levava tudo, naturalmente, só que a coisa, evoluiu um pouco, e ele virou para ela, e disse que não estava, preparado para um relacionamento, e isso teria deixado, ela muito triste, porque ela já estava, apaixonada por ele, então, ela vai e volta, ali vai para outro canto, volta para casa, e tal, e eles acabam, ficando bem distantes, quando ela, acaba pesquisando, sobre o que ela sentia, para ele e tal, ela acaba chegando, então, na chama gêmea, na sua chama gêmea, e nesse grupo, da chama gêmea, ela começa a ser, basicamente, ali, a primeira pessoa, que eles vão conseguir, fazer, com que se reúna, com a pessoa, que se quer, já vou explicar, para vocês, como é que funciona, quando ela chegou, e conversou sobre isso, meio como se fosse, um desabafo, era quase, como se você estivesse, conversando com dois psicólogos, e aquelas pessoas, estivessem te ajudando, mesmo eles não sendo, psicólogos, que isso é extremamente errado, estou contando, mas estou deixando aqui, avisado, que isso não é uma coisa, muito bacana, não de ser feito, ela começa a dizer, como tudo está difícil, e como ela gostava dele, é aí, que o Jeff, ele tem a, enfim, a fantástica ideia, de dizer o seguinte, para ela, que tudo aquilo, estava acontecendo, porque a chama gêmea dela, estava do outro lado, do país, e o que ela estava fazendo lá, que ela não ia atrás, da chama gêmea dela, e nessa hora, ela não tinha, muita reação, ela só chegou à conclusão, ela ainda estava apaixonada, ela chegou à conclusão, que era verdade, ela queria ficar com ele, e ele foi convencendo ela, de que o Kobe, era sim, a chama gêmea dela, a única pessoa, que poderia fazer, ela se sentir feliz, ali feliz, o suficiente, para passar o resto, da vida com ele, toda a vida com ele, e que tudo, se acertaria, com o Kobe, só que o que ele, estava querendo no fundo, era um casal modelo, um casal modelo, para quê? Para estampar, nas redes sociais, ele precisava começar, a mostrar resultado, quando os dois, eles se encontram, ele tem a seguinte ideia, disse o seguinte, ali né, para a Kili, ele disse, olha, eu vou treinar você, eu vou transformar você, em uma coach, e você vai ajudar, outras pessoas, a encontrarem, sua chama gêmea, ela achou aquilo, tudo tão interessante, que ela colocou, a irmã dela, inclusive, no meio disso, a irmã dela, ela tinha acabado, de fazer 18 anos, e ela coloca a irmã ali, para aprender autoconhecimento, participar das aulas, e tudo mais, e a irmã dela, acaba caindo sim, nesse ciclo, aí um pouco doentio, sobre homens, e relacionamentos, por quê? Ela era uma menina, de 18 anos, que aos poucos, foi convencida, a chama gêmea dela, era um cara, que tinha muitos problemas, com a lei, que tinha alguns problemas, psiquiátricos, extremamente sérios, e que ela tinha que sim, ser submissa, a tudo que ele queria, então, também tinha muito a ver, sobre a submissão da mulher, em relação ao homem, então, tudo que o Jeff, ele achava, que tinha que ser feito, para o homem, como por exemplo, relações íntimas, que uma mulher, ela não poderia negar, porque o homem, ele precisa disso, então a mulher, não pode negar, e ele dizia, que era isso exatamente, que ele fazia, com a xilia, então a gente também, vai percebendo, que a xilia, passava sim, por umas situações, aí consideradas, bem erradas, e a gente sabe, que criminosas também, né, em relação, ao Jeff, só que na hora, de contar tudo isso, era contado com palhaçada, era contado com leveza, e aquilo não parecia errado, só que não parece errado, não significa, que não é, então, quando ele começa, a contar tudo aquilo, ele vai incentivando, essas mulheres, agirem dessa forma, então, tanto aquele, que no começo, ele começa a dar uma força, para ela, ele vai instigando, a relação, vai incentivando, a relação daquele, do Colby, para poder mostrá-los, como exemplo, para o grupo, e aí, quando o grupo, viu os dois, todo mundo, queria aquilo, todo mundo, queria aquela vida, todo mundo, queria aquele amor, todo, só que não era assim, não é, como se de repente, você, piscasse, e você encontrasse, aí, a pessoa, que você vai passar, por toda a sua vida, cada segundo, da sua vida, e ainda, tendo que ceder, a absolutamente tudo, porque homens, e mulheres, tinham papéis, diferentes, tinha coisas, que mulheres, não podiam negar, para homens, entre, coisas das mais absurdas, que vocês podem, aí, enfim, imaginar, ele começa a financiar, tá, ele começa a financiar, dando o primeiro emprego, dizendo, que os dois, eles iriam trabalhar, como coach, então, eles ganhavam, 60 dólares, por pessoa, ali, que eles atendiam, e dividiam, esse dinheiro, os dois, e ele ficava, com uma parte, eu acredito, que era em torno, aí, de 100 dólares, essa, essa mentoria, ela também, leva a irmã dela, onde, rapidamente, eles acabam, colocando a irmã dela, com um cara, que tinha problemas, com a lei, tinha hora, que ele estava preso, tinha hora, que ele estava solto, tinha horas, que ficava subentendido, que ele até mesmo, batia nela, e tudo isso, tinha que ser suportado, porque eles eram, chamas, gêmeas, então, ninguém estava precisando, ali, por exemplo, de um divórcio, e isso começou a acontecer, casamentos, por exemplo, que nem aconteciam, mesmo na lei, eles aconteciam, só, no canal do Facebook, ou no canal, do YouTube deles, e quem acabava, casando eles, era o Jeff, logo, começaram, a chegar, casais, homoafetivos, e eram, muito bem recebidos, tinha aquela coisa toda, e começaram a encontrar, também, a sua chama gêmea, e se sentiam, muito bem, com aquilo, só que aí, as coisas começaram, a dar uma mudada, o que era um espaço, nós vamos colocar aí, de acolhimento, mesmo que, pagando ali, um bom dinheiro, para ser acolhido, vamos colocar dessa forma, as coisas começaram, a virar, de um jeito, ali, que, tinha que ser, sobre dinheiro, e tinha que ser, sobre resultado, e as coisas começaram, a sair muito, mas muito do controle, e eu já vou, para a parte, onde tudo isso, é tão absurdo, tá bom, e tão problemático, para quem ainda, permanece, dentro desse lugar, então, também entender, porque que as mães, elas estão, em busca, aí, de resgatar, os seus filhos, desse lugar, esse lugar, muito ali, entre aspas, porque parece, que ele acabou, espalhando isso aí, em muitos países, muitos estados, então, ele também, ele tinha grandes ideias, aí, e é engraçado, que ele sempre jogava, alguma coisa do tipo, olha, dizem que eu sou o Jim Jones, então, ele tinha vontade, de ter uma seita, ele tinha isso, na cabeça dele, ele é, bem perturbadinho, a cabeça dele, ele é meio fora, da casinha, mas vamos lá, ele começa a mostrar, para as pessoas, que por exemplo, as pessoas tinham que ter, comportamentos alimentares, diferentes, então, ele já montava um curso, sobre o que a pessoa, tinha que comer, nesse curso, as pessoas engordavam, 30 quilos, 10 quilos, muito rápido, tá, então, se você não amasse, enfim, a sua chama gêmea, com 30 quilos a mais, então, isso não, não tinha que acontecer, você estava errado, você tinha que ser colocado, para fora, quase como se você fosse um exilado, e sempre, né, de uma forma, quase que velada, você entendia que, quando você saísse de lá, se você saísse de uma forma ruim, você perderia os seus amigos, você perderia tudo ali, que você construiu, porque ali você passava a ter uma família, ali você tinha tudo, porque você se afastava, da sua família, da sua família mesmo, da sua família de sangue, e isso, muitas vezes, acontecia, com famílias, muito amorosas, então, é quando também, a gente vai ter contato, com uma mãe, as filhas dela, eram gêmeas, então, tinha as gêmeas, e essa menina, que ela vai, então, né, para a seita, ela era uma das filhas gêmeas dela, então, ela só teve ali, as gêmeas, a gente percebe, que ela tem ali, um poder aquisitivo, um pouco mais alto, do que de repente, outras famílias, que estavam ali, mas, que todo o dinheiro também, que ela ficou, todo o dinheiro, que ela tinha ali, ela não se negava a usar, para tentar tirar a filha dela, aí, dessa seita, desse culto, ela tentava o máximo, que ela conseguia, e ela sabia, que às vezes, podia ser perigoso, inclusive, para ela, tanto que tinha vezes, que ela ia tentar, encontrar a filha dela, e o marido dela, dizia, se você achar, que está perigoso, você contrata as seguranças, e ela sempre ia, com a irmã gêmea, então, dessa filha dela, né, com a outra filha dela, e elas tentavam ali, uma aproximação, até que teve um dia, que elas, pelo Facebook, e pelo Instagram, elas descobriram, que essa filha dela, tinha se casado, só que a filha dela, se casa, como se a filha dela, fosse, um homem, é assim, que primeiro, ali a imagem mostra, justamente, esse casamento, ele tinha sido gravado, e postado, nas redes sociais, só que, essa filha, que teria até mesmo, se apaixonado, por um coreano, e por isso, teria encontrado, a Twin Flame, ela estava, na verdade, ali, como se ela fosse, um homem trans, e por que eu estou falando, como se ela fosse, um homem trans, vocês lembram, quando eu contei para vocês, sobre a garota, que eles usavam, meio que uma garota trans, ali, para colocar, como se lá fosse, um espaço de acolhimento, e também, um local, onde a pessoa, encontra o amor, ok, na cena do casamento, ela é mostrada, a mãe diz o seguinte, a filha, nunca achou, que ela estava no corpo errado, a filha, nunca falou sobre isso, a filha, nunca tinha mostrado, nenhum tipo de desconforto, em relação a quem ela era, né, a uma questão de gênero, tá, não de sexualidade, mas, é aí, que a gente começa a ver, o que o Jeff, estava aprontando, segundo o que é contado, depois, porque muitas pessoas, vão começar a passar por isso, é o seguinte, ele vai começar a fazer, os coachings, que são essas pessoas, que começam a trabalhar para ele, a convencer, porque ele junta um grupo, onde 85% desse grupo, era mulher, como é que você vai fazer, essas pessoas, basicamente, ali, serem casais, só se você pegar pessoas de fora, só que nem sempre, pessoas de fora, queriam aderir ao culto, então, o que ele fez, foi separar essas pessoas, de quem elas estavam, e dizer, que a chama gêmea dela, estava lá dentro, não tendo homens, ou não tendo ali, a pessoa, correspondente, para ele dizer, que era a chama gêmea, ele ia lá, e vinha, com uma nova reunião, um novo curso, que era sobre, aceitar quem você é, e aí, é que as coisas, começam a ficar bem complicadas, por quê? Só que você está tentando, arrumar uma forma, espiritual, de dizer, que na verdade, essas pessoas, elas, são, uma outra coisa, quem decidia, quem eles eram, era o próprio Jeff, então, quando ele pega, essas pessoas, e percebe, que ele precisa arrumar, basicamente ali, um casal, precisa formar casais ali, ele começa a pegar mulheres, e falar assim, olha, você, eu acabei de ter a revelação, de que você é um sagrado masculino, então, agora, você precisa, ter um nome de homem, mudar o seu gênero mesmo, e você precisa, passar por toda essa parte, de mudança de gênero, mulheres também, então, tudo de acordo, e de uma forma, quase cruel, porque tinham pessoas ali, que já estavam se relacionando, tinham pessoas ali, que não precisavam, passar por esse tipo de situação, porque, nem estavam mais procurando, nenhuma chama gêmea, que é o caso, por exemplo, de duas moças, né, duas moças, que tinham um relacionamento, e elas sempre foram apaixonadas, elas eram lésbicas, e elas viviam a vida delas, muito bem, até ele dizer, que uma delas, tinha que representar, um homem, então, isso começou a virar, uma loucura, meio que assim, ele começou a se sentir mesmo, grande e forte, o bastante, para dizer até mesmo, qual era o gênero, das pessoas, que na cabeça dele, estavam abaixo dele, e ele fez isso, com muitas pessoas, então, isso acabou dando, muito errado, teve uma menina, que acabou, tirando a sua própria vida, por causa de toda essa questão, e tinham pessoas, que não aceitavam, então, por exemplo, a Kaylee, ela estava sendo patrocinada, a gente sabe, ela foi a primeira ali, a primeira coach, a colocar, né, mais e mais pilha nas pessoas, para elas continuarem lá, e ela tem remorso sobre isso, até os dias de hoje, só que ela teve que chegar para pessoas, e dizer assim, não, a partir de agora, você precisa ter um nome, você precisa fazer, todas as modificações físicas, necessárias, para você, aparentar ser um sagrado masculino, então, de qualquer maneira, tinha-se um preconceito muito grande, porque você tinha que ser uma coisa ou outra, então, cadê aquele papo todo, de que tudo era meio que livre, tinha toda ali uma questão de acolhimento, não, aí já passou a ser uma coisa, que você precisa se enquadrar num lugar, ou se enquadrar em outro, e também tinha o seguinte, depois veio o discurso, de que você não podia, se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, porque afinal de contas, se isso acontecesse, um estava dentro ali, do sagrado errado, ou era um sagrado masculino, que estava ali ainda, com a sua roupa de carne feminina, ou o contrário, então, isso aí precisava ser arrumado, então, era o Jeff, que ia dizer, quem era o homem, quem era a mulher da relação, e cuidar, para que todas as mudanças, ali físicas, fossem feitas, a níveis, ali muito sérios, ali de mudança mesmo, em que essas pessoas, elas nunca nem tinham pensado, sobre isso, elas nunca nem tinham, enfim, não era o que elas queriam, apareceu uma moça, que ele veio com esse papo, né, eles vieram com esse papo, de que ela era um sagrado masculino, e ela disse, eu não posso ser um sagrado masculino, eu sempre gostei de homens, eu sempre me senti bem, dentro do meu corpo, eu não sei de onde vocês tiraram, essa ideia, e eles começam, não, você tem que mudar, a forma com que você, é chamada, você precisa escolher outro nome, e começaram ali, a pesar na dela, até que teve uma hora, que ela falou, que ela não queria aquilo, e que ela era uma mulher, e que ela não ia fazer, o que eles estavam sugerindo, começaram a tentar, arrumar um nome para ela, e ela, foi lá, e fincou o pé, a mãe foi muito esperta, talvez um pouco mais, do que as outras mães, só que nessa hora, você tem que ter uma sabedoria, assim, fora do normal, ela chegou para a mãe dela, e falou, eles conseguiram de tanto, isso aí, tudo era sessão paga, tudo você tinha que pagar, uma sessão, uma sessão, uma sessão, e alguém te convencia, enfim, você não discutir mais, e aceitar, que finalmente, você descobriu, e aceitou, que você é um homem, mesmo que você sabe, e não quer, e não é isso, que está acontecendo com você, nessa hora, o que aconteceu, foi o seguinte, ela já tendo isso em mente, e não escondia nada da mãe, ela chegou para a mãe dela, e falou, falou, mãe, eu agora sou um homem, a mãe dela sabia, que ela estava envolvida, com esse grupo, já tinha mais ou menos, uma ideia, da problemática, que estava se tornando, esse grupo, e diz o seguinte para ela, ô minha filha, sério, então, é assim que você se sente, só diz uma coisa para mim, seja bem sincera, você se sente assim, ou foi o Jeff e a Xiria, que disseram, que é assim, que você tem que se sentir, e aí ela pegou, pensou um pouco naquilo, e disse não, foi o Jeff e a Xiria, que me fizeram, achar que é isso, que eu tenho que sentir, e aí ela pegou, e disse para a mãe, falou, olha mãe, eles sempre dizem, que a senhora, diz que eles são um culto, que eles são uma seita, ela falou, eu não acho nada disso, eu só acho, que você tem que ficar, num lugar que te faça bem, é só isso, eu só quero o seu bem, eu só quero que você seja feliz, nesse dia, ela rompeu, e saiu do grupo, eles foram, e montaram, basicamente, uma fábrica de produção, de casais, mesmo que de forma artificial, por meio de uma manipulação mental, eles foram colocando, essas pessoas aí, de um jeito, onde eles conseguiriam, montar casais, casais, onde um teria um gênero, outro teria outro gênero, e assim, eles iam montando, independente do que era real, do que era verdadeiro, não, eles colocavam, faziam mesmo, uma lavagem cerebral, na cabeça da pessoa, e a pessoa saía, acreditando, que era aquilo, e que aquilo que eles tinham, era felicidade, eram pessoas, que nunca tinham se conhecido, às vezes, não se conheciam direito, mal tinham se visto, e de repente, tinham que aceitar, que aquela pessoa, era a sua chama gêmea, pessoas, que às vezes, estavam dentro, de um relacionamento, e diziam, não, essa pessoa, não é a sua chama gêmea, é tal pessoa, que é a sua chama gêmea, porque, essa pessoa, estava dentro, do culto, então, ele tinha, ou ela tinha, que se relacionar, e para eles, era muito mais fácil, quando eles se relacionavam, com pessoas, de dentro do culto, porque assim, eles conseguiam manipular, e aí, vem uma parte, que é a seguinte, quando começam, essas reuniões, onde eles, basicamente, começam a trabalhar, a cabeça das pessoas, em relação a seus gêneros, eles pedem, para que todos os membros, mantenham em sigilo, o que eles estão conversando, só que isso é entre membros, quando a gente, está falando de coaching, a ordem era, faça com que eles, aceitem, não deixem, eles saírem, sem aceitar, então, façam eles, me obedecerem, façam eles, aceitarem, quem eu quero, que eles sejam, seria basicamente isso, então, isso joga, em cima de uma pessoa, que está dentro disso, dentro desse sistema, aí, de coaching, uma responsabilidade, muito grande, porque, eles sabiam, que aquilo não era real, eles sabiam, que eles não canalizaram, ninguém, e que aquilo era, só uma forma, de criar casais, e afastar a família, dessas pessoas também, porque, muitas vezes, ele acabava unindo pessoas, em cidades locais, ele muito afastado, então, a pessoa ficava, cada vez mais longe, da família, e sempre, com uma manipulação, tão baixa, que era, a de que, você não lembra, mas eu canalizei, que quando você era mais jovem, ou a vida inteira, os seus pais, eles abusaram de você, ou o seu pai, ou coisas assim, a gente já viu isso, em outros episódios, com alguns gurus, e tal, e ele começou, a incorporar tudo isso, começou a se comparar, descaradamente, a Jesus Cristo, e aí, vem um outro papo, que foi o papo, quando a coisa começou, a escalar bastante, eu nem sei, até onde isso parou, porque o documentário, também tem uma hora, que ele para, que é o seguinte, ele começou a dizer, que eles nunca foram dois, ele e a Chilia, tá, eles eram três, três chamas gêmeas, e que a terceira chama, seria a Grace, filho, seria um filho ali, que eles teriam, só que ele já nasceria, essa criança já nasceria, totalmente evoluída, de forma espiritual, de todas as formas possíveis, então, eles iriam fazer, como se fosse assim, a gente não precisa, mas nós vamos fazer, né, todo o processo ali, de inseminação artificial, a gente vai fazer tudo isso, de uma forma, que ela venha nascer, no seu corpo correto, porque o espírito, é o espírito Grace, é o espírito feminino, então a gente quer garantir, que ela não precise passar, pelo que vocês estão passando, de ter que fazer, é, todo esse sistema de mudança, de gênero e tal, ela vai nascer no corpo certo, e tal, e começa, a fazer uma cortina de fumaça, porque dentro desse período, em que a Chilia estava grávida, eles começaram assim, cada pessoa que dizia, olha, eu estou achando que isso aqui, não está certo, a Chilia começava a chorar, ele dizia, que as pessoas estavam querendo interromper, que a terceira chama chegasse, que aquilo estava fazendo mal, para a Chilia, que a Chilia, estava passando muito mal, devido ao comportamento deles, e dizer também, que a Chilia tinha que descansar, e aí tem quem diga, era só o que ela fazia, ela só descansava, e também uma parte, no documentário esse, da Amazon Prime, que eu vi muitas pessoas, dentro do porão da casa, depois de fazer todo o serviço da casa, depois de fazer tudo, mas eles estavam no porão da casa, porque era durante a época das máscaras, e ele fez como se fosse um acampamento, só que não era bem um acampamento, as pessoas, elas estavam empilhadas no porão, enquanto ele tinha uma mansão gigante, ali, vazia, onde só transitava ele e a Chilia, e o restante estava lá, achando, que estava vivendo uma grande experiência, num porão, num porão de casa, um porão que era eles, que ajudavam a financiar, porque era o estilo de vida deles, era todo financiado, pelos membros, e isso de uma forma, que começou a se tornar, tão grande, e tanto dinheiro, que ele toma a seguinte decisão, com as pessoas, que estavam tomando conta, aí, dessa área financeira, ele diz, que ele vai pegar, metade dos negócios, e registrar como igreja, porque assim, ele foge dos impostos, então, desculpa, mas ele tentou sim, ele tentou criar uma igreja, tecnicamente, ele o fez, ele teria registrado, ele metade dos negócios, como igreja, e aí, começa-se a falar, cada vez mais, em Jesus, então, as coisas começaram a se tornar, assim, muito difíceis, para quem estava dentro, e para a família, que os filhos acabavam indo embora, se tornava cada vez mais difícil, chegar próximo, a essas pessoas, porque eles eram considerados, pessoas que estragavam, a evolução deles, pessoas que estavam aqui, para arruinar, a evolução deles, então, não era para eles estarem próximos, dessas pessoas, só que eram mães, eram seus irmãos, eram seus pais, então, era uma coisa bem difícil de entender, uma coisa muito difícil, e os pais, eles ficam até hoje, tentando contato, tá, e quanto mais, eles achavam que uma coisa, poderia gerar um problema, que foi o caso, por exemplo, da moça, que foi convencida, ali, a mudar o seu gênero, ele colocava, como se ele colocasse essa pessoa, mais escondido possível, principalmente, se ele soubesse, que essa família, está procurando por ela, então, ele dava um jeito, dessas pessoas, não se encontrarem, não conversarem, para não acontecer aí, dessa pessoa acabar saindo do grupo, o Jeff, ele vai se descontrolar, num nível, quando ele perceber o seguinte, ele tem vários casais, só que são casais, que biologicamente, não conseguiriam, gerar filhos, então, ele decide, que ele vai comprar, um local, uma terra, ele chega a dizer, que vai custar, de 3 a 4 milhões, e nessa terra, eles iriam construir, um lugar, para que todos, morassem juntos, e criassem lá, uma grande comunidade, eles iriam construir, toda a estrutura, dessa fazenda, ou dessa terra, aí, que ele teria comprado, e lá, eles poderiam morar, em trailers, e todos trabalhariam lá, e eles teriam filhos, e aí, qual é o problema disso? Ele teria unido, esses casais, e muitos, biologicamente, não conseguiriam, ter os filhos, então, ele disse, que todos teriam, crianças sagradas, como a criança dele, como filho dele, ou melhor, a filha dele, a Grace, e todo mundo, ficou animado, afinal de contas, todos iriam querer, ali, ter a chance, então, imaginaram, não, a gente vai pegar, sei lá, uma barriga de aluguel, a gente vai fazer, né, alguma coisa assim, mais, no nosso controle, na nossa vida, só que ele já começa, a estipular regras, como, por exemplo, a regra, de que você tinha, que ter, pelo menos, 10 mil dólares, na conta, para você poder ter um filho, você também, teria que, ficar submisso, ali, a vontade dele, no sentido de, se você precisar de uma mãe, ou se você precisar de um pai, quem vai decidir, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe do seu filho, vai ser ele, então, é nessa hora, que a gente pensa, quem é que pode garantir, que ele não seria o pai, de todas essas crianças, ele não estava criando, ali, um novo grupo de pessoas, ou um novo grupo de filhos, onde todos eram descendentes dele, e utilizavam, ali, o DNA dele, não dá, para saber, quais eram os planos dele, com isso, e nem dá, para saber, se ele nem colocou, isso para frente, o que vai acontecer, é que algumas pessoas, vão começar, a se ligar, que aquilo, parecia um pouco, fora, ali, do que eles estavam esperando, mas muitos, se animaram, e é nessa hora, que a gente vai perceber, como tudo, aí, já estava fora de controle, principalmente, na faixa, ali, do dinheiro, porque, veja só, ele começa, a colocar pessoas, ele juntou, todas aquelas pessoas, então, as que não tinham par, ele deu um jeito, de criar o par, né, de acordo com a vontade, e com, enfim, o delírio dele, depois disso, o que ele faz, ele percebe, que já não tem, mais tantas mentorias, as pessoas, já encontraram, suas chamas gêmeas, como que ia entrar dinheiro, né, no lugar, como que ele ia começar, a ganhar dinheiro, então, ele começou a apertar, os coachings, ele começou a apertar, os coachings, tanto, é, que chegou a um ponto, ele dizer, ele dizer, que ele tinha uma pessoa, que tinha, morava numa casa, tinha um filho, morava numa casa, de um cômodo, e tinha doado, pra ele, quatro mil dólares, como que os coaches, não estavam conseguindo, pegar dinheiro das pessoas, ou marcar as sessões, com as pessoas, pra que o dinheiro, pudesse entrar, ele colocou, muitos coachings, e já não tinha, mais tantas pessoas, assim, pra serem atendidas, então, essa parte do dinheiro, pra ele, começou a se tornar, um problema, e ele começou, aí, a ter esse delírio, em relação a esse local, onde todos, morariam juntos, e teriam os seus filhos, aí, sagrados, qual era o plano dele, o que poderia acontecer, ali dentro, e o que pode, até mesmo, estar acontecendo, lá dentro, porque eles não colocam, se esse projeto, foi pra frente, ou não, eles só colocam, que quando tudo isso, foi, basicamente, descoberto, muitas famílias, começaram a falar sobre, começaram a se encontrar, tentar expor, esse grupo, tentar recolher material, tentar recolher documentos, porque ainda é muito pobre, nessa questão de documentos, mas que a coisa, estava se movimentando, e a pessoa, a peça, mais importante, nessa hora, é sim, a Kay Lee, só que a Kay Lee, ela magoou, muitas pessoas, ela fez ali, a cabeça de muitas pessoas, e o que acontece, nessa situação, é que, quando você entra, para um grupo assim, você acaba, se tornando, muito próximo, disso, e ela precisava, conversar com, ex-membros, para poder juntar, ali, pessoas, para poder ter, uma materialidade, num caso, polícia, ela foi chamada, várias vezes, ela foi acionada, várias vezes, porém, eles não encontraram, nada, que fosse ilícito, então assim, não tinha nada, é um grupo, e é um grupo, de pessoas maiores, de idade, isso é bem importante, de a gente deixar destacado, e que não estavam, ali, sendo colocados, como se estivessem, sido explorados, ou que alguma coisa, de errado, estivesse acontecendo, ali, e isso, para que aconteça, isso, que todas essas coisas, que foi mostrada, no documentário, sejam provadas, eles precisam, que pelo menos, os ex-membros, eles falem, tá, principalmente, os que passaram, ali, por situações, até bem mais, complicadas, que foi o caso, por exemplo, de pessoas, que acabaram, ali, mudando o seu gênero, e depois tiveram, que fazer, uma, vamos chamar assim, voltar, novamente, para o seu gênero, que é o gênero, que a pessoa se identificava, porque ela foi convencida, de repente, por um momento, teve ali, uma lavagem cerebral, e ela achou, que o que ele estava falando, era certo, então, tudo isso, vai muito além, vai muito além mesmo, de ganhar dinheiro, ele estava brincando, com a vida das pessoas, e teve uma mãe, então, alguns filhos, ainda mandam mensagens, para as mães, pedindo ajuda, para sair, as mães, elas tentam ajudar, dizendo que vão encontrá-los, vão ajudá-los a sair, mas eles acabam parando, de mandar mensagem, então, a gente não sabe, o que acontece, e essa moça, a Kaylee, ela começa, então, a pedir desculpa, para as pessoas, que ela acabou magoando, e colocando essas pessoas, juntas, em um grupo, para que juntos, ali, eles consigam, basicamente, expor as coisas, que são feitas, dentro desse grupo, agora, se isso vai ser fácil, ou não, ninguém sabe, as últimas informações, que se teve, ali no documentário, antes do documentário, ele ser publicado, é o seguinte, a filha, a filha que eles queriam trazer para o mundo, e aí, isso é uma parte, que é bem importante, que é a seguinte, segundo as ideias do Jeff, ele faria o seguinte, os seus filhos, os seus filhos, para eles nascerem, você teria que ter 10 mil dólares, no banco, e você até podia ter mais, mas você não podia ter menos, do que isso, para você ser permitido, a ter um filho, para morar, então, nesse lugar, e quando o seu filho nascesse, ele já nasceria especial, então, basicamente, é como se ele estivesse criando, a própria raça, de seres humanos dele, que, uns casariam com os outros, então, os seus filhos, estavam vindo, para que depois, eles casassem, entre eles, e no caso dele, a filha dele, não casaria com ninguém, ela iria ter satisfações, ali, íntimas, com ela mesmo, ou com Deus, é assim que ele diz, tá, é absurdo, mas foi o que ele disse, e que também, ela não precisaria disso, e não é porque ele era moralista, ou qualquer coisa do tipo, mas que sim, ela era especial, e que os filhos, de quem estava lá, seriam especiais também, então, era por isso, que ele quer dizer, ali, para os casais, que não tinham, como ter filhos naturais, como que eles teriam, que fazer aquilo, então, quem ia ser, o doador do que, quem ia decidir, era ele, e foi aí, que eu fiquei um pouco preocupada, falei, esse cara, decidi, que ele vai ser o pai, de todo mundo, e aí, como é que vai fazer, né, uma porrada, teve uma história aí, de um grupo, que acabou acontecendo isso, meio que tinha uma leva aí, de criança, que era tudo do homem, então, o desenrolar dessa história toda, é, não sabemos se o grupo foi criado, eu não consegui encontrar, se esse grupo, ele continuou, se essa tal fazenda, aí, onde as pessoas foram morar, tem pessoas ali, que depois viram, que tudo aquilo, era uma loucura, como foi o caso, das duas moças, né, que ele queria, que uma delas, então, fosse um homem, e depois, elas conseguiram resolver isso, conseguiram, é, acabar, né, enfim, com essa coisa toda, porque até o nome, ele queria que uma delas mudasse, e aí, eles conseguiram sair do grupo, e rever tudo isso, mas nem todo mundo, teve essa mesma estrutura, então, isso também parte muito, de pessoa para pessoa, no grupo, tinham pessoas, de formação muito baixa, e pessoas de formação muito alta, com bons empregos, tinham pessoas de várias classes sociais, diferentes, vários contextos, também, de vida diferente, e, ao que tudo indicava ali, todo mundo era igual, mas, não era bem assim, e também tem o seguinte, com o passar do tempo, e que isso, né, se torna, a gente começa a parar, e pensar nisso, num cenário, onde ele, de fato, consegue essa fazenda, onde, de fato, ele começa a colocar essas crianças, lá dentro, como que vai funcionar? Ele ia funcionar, como se ele fosse, ali, o R.A. Jeffs, e todas aquelas pessoas, estivessem, ali, tendo filhos dele, ou da linhagem dele, ele queria ser o primeiro, da sua própria linhagem, então, é uma coisa estranha, o que aconteceu, com a cabeça dele, porque, no começo, eu acho que ele era só uma pessoa, que queria tirar vantagem, das outras, com o passar do tempo, eu acho que ele achou mesmo, que ele tinha, algo, ali, de especial, e que ele era, quase, um Deus, a um ponto, que você ia percebendo, que a xilia, também, já não era mais importante, para ele, e isso também, foi uma coisa, que eu fiquei pensando, né, se ele se livra da xilia, a xilia, simplesmente, fica ali, à mercê, provavelmente, ali, como se fosse, uma ajudante espiritual, dele, mas, ele poderia decidir, ter uma vida livre, com todas as pessoas, que estavam lá, e ele teria condições, o suficiente, de convencer, as pessoas, que ele poderia estar, com quem ele quisesse, se assim, ele quisesse, ele convenceu as pessoas, de coisas, muito mais profundas, então, a gente tem que colocar isso, aí, na ponta do lápis, quando pensa nisso, porque, a chama, a terceira chama, de xilia, e Jeff, veio ao mundo, então, em 2023, a Grace Violet Davini, ela veio ao mundo, então, a filha do casal, tá, a filha do casal, nasceu em abril, e eles também, foram procurados, pela Netflix, a Netflix, emitiu lá, colocou lá, né, que eles não quiseram, participar, negaram, que aquilo ali, era um grupo, de pessoas, que estavam lá, por motivos, que não fosse, de sua própria vontade, e aquela coisa toda, não quiseram, fazer participações, ali, diretas, entrevistas, e tudo mais, em relação, às mães, elas estão agora, unidas, e tentando, tentando expor, as coisas, que estão acontecendo, só que ainda, existe um caminho, muito longo, e até tem uma advogada, que está envolvida, com isso, e que ela falou, que precisa, de mais documentação, e precisa, que as pessoas, se unam, para que eles, possam ter um caso, então, eles tiveram ali, que fazer, muitas conexões, com muitas pessoas, mesmo, muitas que tinham saído, a própria Kili, ela teve que falar, com muita gente, que ela magoou, pedir perdão, e hoje, essas pessoas, estão, todas, em um mesmo grupo, para se ajudar, só que em nenhum momento, foi dito, se as pessoas, que estão lá dentro, elas começaram, a ter, esses filhos, então, isso é uma coisa, um pouco preocupante, porque, e se de repente, ele colocar lá, que todos os filhos, que estão lá, são dele, então, é difícil, é uma situação, que se a gente parar, para pensar, pode perder o controle, muito rápido, e se isso, né, se isso acabar, acontecendo, e for uma coisa, totalmente provada, isso vai ser um grande, escândalo, a ponto, talvez um dos escândalos, com o assunto, culto, ou seita, que, bom, já faz um tempo, aí, que não é visto, pelo menos, nos Estados Unidos, mas, também sabemos, que todos esses elementos, como eu estou mostrando, para vocês, tá, todos mesmo, eles são retirados, de outras ideias, a questão da chama, tá, da chama gêmea, parece que tem um grupo, que trabalha espiritualmente, isso, não sei como funciona, mas eu sei que tem os grupos, essa questão, de colocar Deus, no meio disso, e Jesus, no meio disso, também é, para não ficar tão estranho, para quem tem uma, criação religiosa, por exemplo, católica, ou protestante, eles vão colocando elementos, de meditação, para quem está acostumado, com outro tipo, ali, de referência religiosa, eles foram colocando, todos os elementos, até a parte, né, dessa questão toda, de gênero, então, aquilo também, chamou muitas pessoas, no começo, que não se sentiam aceitas, no mundo, para poder fazer parte, daquilo, e depois viram, toda a sua luta, sendo transformada, num capricho, de uma pessoa, como o Jeff, e a gente vê isso, através, de uma mulher, de uma mulher trans, então, tudo isso, é mostrado, dentro do documentário, ele começou a gerar, é como se ele tivesse, inventado ali, pessoas, para poder criar, uma corte, ali, ao seu bel prazer, ó, precisamos de homens, então, nós vamos pegar mulheres, transformar em homens, para que eles possam, fazer os casais perfeitos, porque eu preciso, que eles postem isso, nas redes sociais, então, vocês estão entendendo, como a coisa toda, perdeu o controle, e que, eu tenho certeza, certeza, que talvez, aí, exerçam, algum tipo de espiritualidade, relacionado, a algum desses assuntos, se sintam ofengidos, mas também, eu queria dizer o seguinte, em relação a isso, porque eu vi sim, tá, eu vi algumas pessoas, chorando, estavam ali chorando, porque, elas fazem isso, elas procuram despertar, eu nem sei, se o termo correto é esse, tá, eu vi muito por cima, não é uma coisa, que é tão difundida, mas elas tentam ali, despertar essa questão toda, da chama, né, da chama gêmea, e pelo que eu entendi, ali, é uma coisa muito difícil, é, que demanda, um certo controle, demanda ali, uma certa espiritualidade, um certo comprometimento, e que, eles meio que, fizeram um documentário, e essas pessoas, tem medo, que hoje, isso que elas fazem, seja comparado, apenas, com a Chilia, e o Jeff, quando, na verdade, não é isso, e também, parece que tem pessoas, ali, algumas pessoas, que tem, aí, essa capacidade, de dizer, quem é, a sua chama gêmea, ou se você é, uma chama gêmea, como se você fosse, aí, uma pessoa, que tem uma condição, de ter o seu espírito, elevado, aqui, nessa existência, desculpa, se, não tiver acertando, totalmente, os termos, isso é novo, para mim, só estou deixando, um recado aqui, que, existem pessoas, sim, que tem, realmente, essa prática, não é uma coisa, tão comum, e também, não é uma coisa, tão fácil, parece que, quem faz isso, se dedica muito, e essas pessoas, muitas delas, acabaram muito, ofendidas, com esse documentário, da Netflix, o que eu tenho, para dizer para vocês, em relação a isso, é o seguinte, não fiquem, o que vocês fazem, é espiritual, e é de vocês, e aqui, no caso da Netflix, é uma exposição, necessária, e não, pelo que eles fazem, eu acho que ficou, bem explicado, nesse vídeo, que nada, que eles estavam, fazendo ali, bebês, é espiritual, tá, tudo que eles, estão fazendo ali, é uma manipulação, para o próprio ego, é uma manipulação, para dinheiro, nada ali, foi espiritual, em nenhum momento, então, não precisa levar, para si isso, tá, porque, isso é só uma exposição, de um casal, isso é a exposição, de dois influenciadores, que estavam, criando, uma seita, eles só pegaram, elementos, um pouco, da religião católica, um pouco, da protestante, um pouco, de vocês, que eu nem sei, se tem uma denominação, correta, que são pessoas, que querem, aí, ter o seu espírito, elevado, e trabalhar, com essa parte, aí, da chama gêmea, ele só achou, o termo, e talvez, até, penso eu, que por ser, uma coisa, não tão difundida, não tão conhecida, talvez tenha sido, para ele, interessante, principalmente, no ano de 2015, então, a gente tem que pensar, um pouco nisso, então, não fiquem tristes, os documentários, eles são, para trazer luz, há muita coisa, que acontece, e deixar, para as pessoas, um certo aviso, e se você, não está entendendo, o porquê, às vezes, coisas assim, são necessárias, é, seguir algumas filosofias, de vida, que você, não sabe muito bem, de onde vem, é um pouco preocupante, porque as cabeças, das pessoas, elas, de repente, estão tão pesadas, que, quando ela procura, ela acha um lugar, onde ela se sente, acolhida, onde ela se sente, pertencendo àquilo, e tem alguém ainda, apontando uma direção, para ela, talvez, ela esteja ali, bem suscetível, a entrar, para um grupo desses, e muitos de vocês, devem estar pensando, não, mas, isso não aconteceria comigo, realmente, talvez, não acontecesse, com você mesmo, mas, tem sim, uma gama de pessoas, que, às vezes, está passando, por uma situação, muitas vezes, que precisa de ajuda, e não é uma ajuda, de um coaching, ou é uma ajuda, de um grupo, minha opinião sobre isso, muitos conhecem, em relação, essa questão toda, de coaching, e de tudo isso, vocês conhecem, então, algumas pessoas, para terem uma experiência, realmente, uma experiência de pertencimento, de cuidado, de fazer parte, de alguma coisa grande, de alguma coisa importante, de uma experiência, aquela palavra, imersão, é uma palavra, que me gera, muito desconforto, porque, é uma coisa, realmente, forte, você realmente, você passa, por uma imersão, do que, talvez, você só saiba, depois, então, eu não sou, em relação a isso, eu acho que, realmente, tem muitas pessoas, que vão tirar isso, de letra, mas, também, ajuda, a gente, a perceber, quando, de repente, um amigo, um colega, está passando, por uma situação, dessa, se você puder, dar um toque, quando, muitas vezes, a gente sabe, que nem vai, às vezes, nem vai adiantar, muita coisa, mas, se puder, dar um toque, nessa pessoa, aí, eu acho, que é válido, tá, e também, se as pessoas, elas começam, a falar um pouco, mais sobre isso, você, acabar, tomando um distanciamento, quando, você percebe, que a coisa, ela não é, bem, um grupo, de pessoas, só, se gostando, e, se dando apoio, ninguém, ali, estava criando, uma rede de apoio, ninguém, ali, estava apoiando, pessoas, que estavam, saindo de casa, para assumir, sua sexualidade, nada disso, tá, aquilo ali, era, realmente, uma manipulação, do começo, ao fim, então, muitos, vão chamar de culto, muitos, vão chamar de seita, mas, temos aí, dois documentários, mostrando direitinho, quem eram, essas pessoas, antes de serem, então, os gurus, ou os líderes, dessas seitas, e que também, tem muitos artistas, que já, quase, chegam a isso, a gente tem a questão, toda, do Jared Leto, que é, por exemplo, uma pessoa, que, é um ator, é um cantor, é um ótimo ator, é um ótimo cantor, e ele, é tão ótimo, que ele, também, faz uma, de Jesus, de vez em quando, o Puck, que não chega a ser, uma seita, mas, é um grupo sim, que eu tenho que dizer, para vocês, que eu já ouvi, de um pouco, de tudo, até mesmo, de pessoas, de idades, ali, que não são, tão boas, não são, tão legais, pode dar cadeia, de pessoas, que são vips, ali, para ficar, num certo local, numa certa casa, com mais proximidade, onde coisas, ali, um pouco, é fora, e inapropriadas, acontece, inclusive, essa questão toda, da seita dele, foi falada, sim, aí, bem amplamente, há uns dois anos, e foi muito atrás disso, depois, então, se a gente consegue, pelo menos, ouvir falar, a gente sabe, que pelo menos, se isso chegar no Brasil, porque sempre tenta, a gente pega uma, pega outra, eles sempre tentam chegar, aqui no Brasil, tem várias, aí, que tentou, e não conseguiu, então, que também, não chega, aí, tão próximo, à cabeça das pessoas, e eu achei o documentário, muito interessante, eu acho que, tem uma pegada, muito moderna, uma coisa, que ao mesmo tempo, que é muito moderna, porque é toda, se você parar, para olhar, o contexto todo, bebês, ele é online, tá, é tudo online mesmo, como se fosse aquela coisa mesmo, de imersão, uma live, chama no zoom, e tal, e o cara está lá, trabalhando pesado, a mente das pessoas ali, em níveis, assim, que você fica de bobeira, e tudo, pela internet, acontecendo pela internet, vendendo o produto dele, a ideia dele, e fazendo lavagem cerebral dele, agora, são pessoas maiores de idade, elas estão lá, né, teoricamente, porque elas querem, a gente sabe que tem muita coisa, que pode aí, envolver isso, como, por exemplo, essas pessoas podem estar passando por chantagem, são várias as coisas que podem acontecer, tinha muita reunião gravada, então, isso também é uma coisa que é levantado brevemente, então, a gente não sabe o que o segura lá, mas a gente sabe que, uma vez que você entra num grupo assim, é muito difícil de tirar, é muito difícil de sair, e para a família, também, é muito difícil, é como se essas pessoas criassem falsas memórias ali, de que aquelas coisas todas, que o guru falou que aconteceu, elas aconteceram mesmo, e a pessoa acha que ela está se lembrando, quando, na verdade, ela está tendo ali, uma memória sendo criada, na cabeça dela, então, é um assunto profundo, é um assunto aí, que tem que ser pensado, com muito carinho, para que você não se torne aí, uma pessoa escravizada, por um grupo, por uma seita, muitas vezes, de pessoas que só querem, o seu dinheiro, tá, então, vamos ser bem respeitoso, eu acho que, quem pediu isso, não pediu, a série, para desrespeitar ninguém, eu acho que, só pediu mesmo, porque achou interessante, o assunto, então, eu trouxe, tentei trazer, um pouco das duas, para que ficasse completo, e vocês podem, claro, sempre, complementar, aqui embaixo, se tiverem mais coisas, mais detalhes, se vocês tiverem também, mais informações, moram próximos, e tem informações, sobre esse grupo, se realmente, a fazenda, foi para frente, se essas pessoas, realmente, estão tendo filhos, se tudo, está sendo tocado, aí, continuou, aí, os planos, eles foram para frente, quiserem dividir, aqui com a gente, fiquem à vontade, também, que isso só enriquece, aí, o vídeo, tá, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, meu excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!